Olá, que bom que você está aqui hoje, que eu possa te ajudar a relaxar, a dormir. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui também o seu comentário. Hoje eu vou fazer um ASMR muito, 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 muito gostosinho. Para quem gosta de... Então, vamos lá. Apenas relaxe, deite-se, escute a minha voz. Então, eu vou te ouvir, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit Tocic tocic palate toki 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 Tukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukitukit Tuc. 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 Relaxe com um toque, toque, toque. Turma com um toque, toque, toque. Togi 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 Togi, Togi Togi x4 toki 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 toki, toki toki, 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 Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit Titului Tui 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 Touki 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 Taki 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 toki 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 Tocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocitocit Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit TukE, TukE Relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Durma, 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 durma TukE, TukE, TukE TukE, TukE, TukE Tokey 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu Tuk Tuk. Tuk Tuk, especialmente para vocês relaxarem, beijos, beijos e um monte de Tuk Tuk, 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 Tuk.